É, acho que não tem como a gente falar da vida de X sem relembrar também todas as coisas que ele conseguiu conquistar por intermédio do trap E muitas coisas aí que alguns rappers ou até mesmo algumas pessoas aí vão ter que lutar bastante pra conseguir De fato, o trap nos Estados Unidos rende muito mais dinheiro do que aqui no Brasil Isso é notável, você vê a diferença em relação a tudo isso Porém, não é tipo de se negar também que você consegue conquistar muitas coisas que vão além dos bens materiais Porém, falando de bem material, de X a gente tem inúmeras coisas que a gente vai citar no vídeo de hoje aqui pra vocês Inúmeras coisas como, por exemplo, carros, muito caros e que ele, vamos dizer que não ligava tanto pra isso Mas logo como consequência do seu sucesso tinha que ter Mas também, itens muito importantes pra sua família, joias também muito caras Até mesmo a gente fala de animais, rapaziada Então, hoje a gente vai falar um pouco aí mais sobre a vida rica de XXXTentacion Vocês me pediram bastante pra demonstrar aí coisas que os rappers têm Coisas que os rappers conseguem conquistar E a gente vai estar falando de valores também, tá rapaziada Vai estar mostrando pra vocês aí muitos valores aí Então, o primeiro artista que eu escolhi pra trazer isso pra vocês no vídeo de hoje É de fato XXXTentacion e a sua vida rica Então, antes de começar aqui com o vídeo, você já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá, de fato, onde a gente tem um contato mais próximo Mas também vocês já sabem, rapaziada Primeiro link aqui embaixo, minhas músicas novas Segundo link, meu canal de vlogs E terceiro link, a minha loja de sneakers Por exemplo, a gente aí, ó, acabou de vender esse aqui, ó Vai ser enviado aí logo mais Que é um Air Max 97 Off-White, rapaziada Um dos tênis também mais diferenciados que a gente tem Então você pode ir lá encomendar o seu A gente tá com bastante sneaker também lá A pronta entrega Então fideliza com a gente, fecha aqui com a gente E, mano, espero que vocês aí gostem do vídeo de hoje Vamos começar com o vídeo Quando se fala de XXXTentação A gente se lembra de muita coisa Músicas extremamente importantes Como, por exemplo, a música Jocelyn Flores Que faz parte do seu álbum Que leva o nome de Seventeen E conta a história de um relacionamento Um tanto quanto passageiro de X Mas a gente também se lembra de várias e várias coisas Que X passou Pra quem não sabe A sua infância foi um tanto quanto muito conturbada Sem a presença de um pai Coisa que é quase que um padrão Dos rappers que fazem sucesso na internet E também a gente vê vários outros quesitos aí Relacionado à falta de coisas básicas Claro que muita gente vai me falar Mas, pô, cara, nos Estados Unidos você consegue ter muita coisa Vocês viram lá Eu fui pros Estados Unidos Eu consegui conquistar muita coisa Que aqui era um pouco mais complicado Porém, rapaziada Os Estados Unidos não é um país que te dá tudo na mão Você tem que trabalhar e correr atrás Pra que aquilo chegue até você E da mesma forma Isso também se dá pras famílias americanas E não só pra imigrantes Ou pessoas que vão lá visitar Ou até mesmo morar Independente de qual for que a pessoa vai fazer Já começando a falar de bens materiais de X A gente cita aqui primeiramente Um dos seus carros que foi mais relevante Pra quem não sabe A gente tá falando da BMW i8 de XXXTentacion, rapaziada A BMW i8 de X É de fato o seu carro mais importante Porque foi nele que a gente perdeu também o artista Que leva o nome de Jasser Dueno Onfroy Pra quem não sabe Foi dentro da Riva Motorsport Que simplesmente X perdeu ali a sua vida No qual eu visitei pra vocês no meu canal de vlog Se você não viu, tá passando aqui também Eu já trouxe esse vídeo pro canal E também eu visitei o túmulo dele Também tá aqui o vídeo Mas enfim Foi dentro dessa BMW que X foi abordado pelo SUV Que foi bloqueada a sua passagem No qual saíram basicamente duas pessoas E executaram a sua morte Esse é um dos carros mais interessantes E se você jogar aqui, por exemplo O preço de uma BMW i8 nos Estados Unidos O preço dela é tão, vamos dizer assim Que confortante não A BMW Nova Coupé Basicamente apresenta pra gente Cerca de 150 mil dólares Ou seja, é bastante dinheiro É um dinheiro bem grande mesmo E de fato é um dos carros também muito bonitos Pra quem não sabe Ela é elétrica também Você pode tanto andar a gasolina Como também andar na bateria E agora falando de coisas também Que não são tão relacionadas a bens materiais É que X também tinha um contrato com uma gravadora Que levava basicamente o valor de 6 milhões de dólares anuais Ou seja, você tinha aí um valor muito grande também Envolvido em relação a esse contrato musical Pra quem não sabe, isso nos Estados Unidos A gente chama de Record Label Ou seja, gravadora, traduzindo E de fato isso também apresenta uma grande alavanca Na carreira de um artista Quando ele consegue um contrato de grande valor Isso de fato também pode proporcionar pra ele Muitos outros bens materiais Porque 6 milhões de dólares Não é qualquer dia pra noite que você consegue fazer E agora vamos falar de carros ainda E agora a gente fala aí de dois Camaros Um particularmente vermelho E um para mim azul Pra quem não sabe X também comprou esses dois Camaros Mas particularmente direcionado para a sua família Sim, ele deu de presente para a sua família Usufruir Um Camaro que não é um carro tão Vamos dizer assim Que nossa É um carro muito foda aqui no Brasil E coisa tipo Não, um Camaro Lá nos Estados Unidos Basicamente tem o seu preço aí De 37 mil dólares Até 42 mil dólares A sua versão Porém é um carro que a gente pode dizer Até que popular Entre aspas Nos Estados Unidos Mano, a grande maioria das pessoas Conseguem ter Lá nos Estados Unidos você consegue ter muita coisa Mas um Camaro Também não deixa de ser um carro também elevado Não é um carro de mil dólares Por exemplo, entendeu? É aí um valor até que simbólico pra caramba Mas não é aquele carro que você fala Meu Deus Que carro é esse? Entendeu? Lá nos Estados Unidos é bem normal Ainda falando aí de preços muito elevados É que se apresentou pra gente uma vez também um anel Rapaziada É você me falar Um anel aí um tanto quanto diferente O anel tinha formato ali de serpentes e coisas do tipo E apresentava pra gente o valor de 10 mil dólares Era um anel um tanto quanto diferente mesmo Ele gostava de algumas joias assim E aquilo aí valia 10 mil dólares Porque era cravejado de diamantes Os seus grills também tinham um valor um tanto quanto interessante Tá rapaziada? A gente vê aqui na internet aqui ó XXX Tentacion Grills A gente vê inúmeros grills que ele já apresentou pra gente De fato é uma das marcas mais importantes pra um artista de trap E uma das coisas que mais chama atenção Não é mesmo? Esse grills dele aí era de fato uma coisa muito diferenciada E bem foda mesmo Eu achei bem interessante Nele se encaixava muito bem Ele ficava bem natural com grills E o valor desses grills são bem elevados Como vocês sabem aí passam de 50 mil dólares 100 mil dólares 200 mil dólares facilmente Esse jacks a gente não tem o valor aproximado exato assim de fato dele Mas pode se considerar aí que ele custa aí Eu acredito que mais de 100 mil dólares Por ser muito muito cravejado de diamantes mesmo Agora ainda falando de carros Ele comprou pra gente uma Mercedes E também pelo que parece é uma Mercedes para a sua família A Mercedes leva o nome aí de D-Wagon Eu particularmente nunca andei numa Mercedes dessa Mas é tipo meio que um tratozinho Não é um tratozinho É um ripinho ali, tá ligado? Da Mercedes mais de luxo Pra quem não sabe é uma Mercedes muito cara É uma Mercedes bem diferenciada E ela apresenta pra gente o preço aí de mais ou menos uns 125 mil dólares Pra vocês terem ideia É diferente, não vou mentir pra vocês aí É um carro muito, vamos dizer que luxuoso Por dentro chama bastante atenção mesmo De fato, vamos dizer assim Que é mais pra família Não é um carro tão esporte Mas não deixa de ser um carro caro também E que você não pode Ah, vou adquirir uma Mercedes hoje Não é do dia pra noite que você faz isso E é um carro bonito, pô É bem diferente E agora a gente fala também de um Rolls Royce Rolls Royce já é um carro aí Que chama bastante atenção Nos Estados Unidos também é um carro Que também não é tão popular assim As pessoas podem ter, conseguem ter Mas o preço dele já é bem mais elevado Do que um carro normal Se você trabalhar bastante Você consegue comprar um Rolls Royce aí 6.6 automático Por basicamente 528 mil dólares O de base, entendeu? Que é o normalzinho ali Rolls Royce Ghost 2018 Pra vocês terem ideia E podendo chegar aí até o preço de 730 mil dólares Ou seja, é um carro muito luxuoso Bem de patrãozão mesmo E que X adquiriu no decorrer do tempo E o X tinha uma coisa que ele usufruiu Bastante dos carros De uma forma muito tranquila, tá ligado? Subir em cima dos carros Vocês vão ver isso aí Rolls Royce também é um dos carros mais bonitos aí Que eu acho pra vocês Sério mesmo Eu acho um carro muito bonito Agora, continuando a falar de carros Eu deixei um enfoque muito grande Nos carros aqui Porque eu queria falar pra vocês muito dos carros Porque, mano São fodas, tá ligado? A gente vai falar de uma Lamborghini Huracan Agora Que é a Spyder Que ele apresentou pra gente Numa foto subindo em cima dela Essa Lamborghini Apresenta pra gente o preço aí No seu modelo mais simples 430 mil dólares Rapaziada Ou seja É de fato um valor um tanto quanto elevado E chama bastante atenção, né? A Lamborghini Huracan Tem o seu visual mais agressivo Do que as outras Lamborghini E quando se trata de Spyder também É aquela que tipo Você olha e você fala Meu Deus Essa aí é chimbaiada mesmo, tá ligado? Essa aí de bandido Mas, mano Essa Lamborghini Spyder Foi um dos carros mais doidos Que o X já adquiriu E mesmo ele tendo ela Ele sempre passou a andar Muito mais na BMW 8 Do que na Lamborghini Huracan E também nesses outros carros Que eu citei pra vocês De fato É um dos Vamos dizer assim Que Bens materiais dele De mais valor também Em comparação com o Rolls Royce Agora a gente fala de casa Sabe? Casa Tipo De fato Mas não é uma Uma casinha normal O X tinha uma mansão também Rapaziada Pra vocês terem ideia Tá ligado? Se você jogar Aqui no YouTube O X tinha uma mansão Em Plantation Nos Estados Unidos E era de fato Uma das casas Mais fodas da galáxia Cara Essa aqui eu deixei Pra falar um pouco mais Porque mano Eu queria só mostrar Pra vocês O quão grande ela é Eu acho que eu vou deixar Até uma imagem De um tour pra vocês aí Que tem na internet Eu tentei achar O endereço dessa casa Nos Estados Unidos Mas ela fica Dentro de um condomínio Ela me lembra também Muito a mansão Brackman Não sei porque ali Mas enfim É uma mansão Em Plantation Nos Estados Unidos Perto de onde eu moro Lá nos Estados Unidos também Tá ligado? E mano É de fato Eu vou deixar um tour Pra vocês passando Porque tipo É muito foda É muito foda mesmo E vocês vão ver Que é gigantesco Rapaziada Gigantesco mesmo E muito bonito Eu posso fazer um vídeo Só desbravando Essa mansão pra vocês E falando os valores De tudo aquilo lá Se vocês quiserem Vocês já comentam aqui embaixo E pra finalizar A gente vai finalizar aqui Com um dos itens também Mais valorosos de X Que nada mais eram valorosos Valorosos Não sei como falar A gente vai falar Do cachorro de X Rapaziada Sim Ele comprou um cachorro Que vale mais ou menos 12 mil dólares Pra vocês terem ideia Que é de uma raça Um tanto quanto diferente Eu não vou saber Expressar pra você Ah o cachorro é dessa raça Eu não sei muito Desse negócio não Sabe? Mas é um cachorro Que o X levou aí Tem muitas fotos E muitos vídeos com ele Cuidando bastante dele Pra vocês terem ideia Esse cachorrinho aí De fato Custou pra ele 2 mil dólares Nos Estados Unidos Esse negócio de cachorro Relevado bastante a sério Também tá É de fato Uma parada muito da hora O pessoal gosta De valorizar bastante E é de fato Um dos melhores amigos Do X Pra vocês terem ideia mesmo Mas eu quero que vocês Comentem aqui Existem vários outros Itens de X Um tanto quanto valorosos Que eu posso mostrar pra vocês Mas o vídeo ficaria Um pouco extenso Então se vocês quiserem Eu posso fazer Uma parte 2 Desse vídeo aqui No qual eu vou trazer Tudo pra vocês Em relação ao nome de XXX Cê tá assim Basta vocês comentarem Aqui embaixo E pedirem bastante Mas eu quero que vocês comentem Qual foi o item do X Que você falou assim Meu Deus Esse item é foda Tá ligado Esse bagulho aqui Realmente me chamou Muita atenção E pô Doido demais Agora esse aqui Eu já não gostei Ele devia ter comprado Outra coisa Quero que vocês comentem Aqui embaixo Qual que é o próximo Nome de rapper Que vocês querem Que eu mostre A vida rica Aqui pra vocês Já comenta aqui embaixo Que eu quero saber Qual que é o próximo rapper Aparecer nesse quadro aqui Mas eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo E se você gostou Você já tá ligado As minhas redes sociais Estão aqui embaixo Se você quiser me acompanhar Me seguir É só te seguir nelas aí E mano Não deixa de se inscrever Aqui no canal Ativar o sininho Ó Primeiro link É minha música Mano Segundo link É meu canal de vlogs E terceiro link Ó Você pode adquirir Esse seu bootzão aqui Da Off-White Tá ligado É nós Tamo junto E até o próximo vídeo Rapaziada